E nesta quinta-feira, aconteceu lá em Melbourne, as entrevistas dos pilotos com a imprensa antes do início do final de semana do Grande Prêmio da Austrália. E tivemos Verstappen e Sérgio Pérez dando declarações diferentes referente à volta mais rápida do Max no final da corrida do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Pérez, durante uma entrevista, havia informado que a volta mais rápida do Verstappen havia sido apenas um problema de comunicação, ou seja, a equipe não teria informado para o Verstappen fazer a volta mais rápida por devido a um erro de comunicação, e que tudo estava sendo aumentado pela imprensa. E além disso, Pérez disse que esperava que um ponto não fizesse diferença no final do campeonato. É, parece que Pérez quer mesmo lutar pelo título de campeão nesta temporada da Fórmula 1. Mas Max Verstappen, durante sua entrevista, desmentiu Pérez e colocou mais lenha na fogueira. Ele disse que não houve uma falha de comunicação. Além disso, o Verstappen disse que não estava preocupado com isso, e que ele tem que aproveitar que o carro é muito competitivo e lutar pelo campeonato. Será que teremos realmente uma disputa entre os dois pilotos nesta temporada da Fórmula 1? Uma briga caseira entre os pilotos da Red Bull? Bom, deixa aí nos comentários a sua opinião. E outro piloto que deu entrevista também foi Lewis Hamilton. E Hamilton está torcendo por uma ajudinha do clima para deixar o Grande Prêmio da Austrália mais emocionante. Durante a entrevista ao portal de Sky Sports, Lewis Hamilton informou que está esperando um pouco de chuva para o Grande Prêmio da Austrália. Segundo Hamilton, só assim, com uma chuva na corrida, o Grande Prêmio poderá se tornar mais emocionante para ele. Bom, vamos ver se o clima lá em Melbourne vai conseguir ajudar o Lewis Hamilton nesse Grande Prêmio. Bom, assim que tivermos mais informações do mundo da Fórmula 1, vou trazer para vocês aqui no Point F1. Por isso, se ainda não é inscrito, clica no botãozinho inscrever-se para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau!